Informação urgente é que vídeos íntimos eram usados como chantagem por um homem que se passava por empresário bem sucedido. Ele usava as imagens para extorquir mulheres. As vítimas acreditavam que teriam uma vida de luxo ao se relacionarem com ele, mas acabavam sendo ameaçadas depois dos encontros sexuais. Ele gravava vídeos, escondido, né? E depois dizia que ia publicar na internet se não recebesse valores entre 5 e 10 mil reais. Olha que caso grave, gente. Roda a reportagem. A denúncia partiu de uma mulher que era ameaçada pelo suspeito. Essa vítima já não suportava mais essas extorsões, essas ameaças, para que ele pudesse obter essa vantagem econômica, no sentido de não divulgar as imagens de relações sexuais, ou de exposição de partes do corpo da vítima. De acordo com a Polícia Civil, o homem de 26 anos atraía as vítimas em um site de relacionamentos e dizia atuar como Sugar Derry, um homem maduro, rico, bem sucedido, que patrocina um estilo de vida luxuoso para mulheres jovens e atraentes. Para isso, usava o perfil de Lucas Derry II. Esse indivíduo que tem uma formação acadêmica, um indivíduo que tem um bom grau de instrução, uma situação financeira estável. Mas durante os encontros, o criminoso filmava as relações sexuais sem que as mulheres soubessem. Depois, usava o material para fazer chantagem. E solicitando valores que giravam entre 5 mil reais e 10 mil reais. E o criminoso sempre queria mais. Nesta conversa entre o suspeito e uma das vítimas, ele pede para que o pagamento seja feito via depósito. A mulher está irritada e não aceita. O homem chega a sugerir que ela vá sozinha até ele. Sem sucesso, propõe que a vítima grave uma videochamada de 30 segundos em troca do silêncio. Exigiu pagamento em dinheiro. Caso a vítima não dispusesse daquele valor, ele falava o seguinte. Então, faz um vídeo íntimo aí para mim, então, como forma de pagamento. Esse vídeo íntimo seu vai valer mil reais. Então, até esse tipo de conduta esse indivíduo tinha com relação às vítimas. E, na verdade, ele colocava como forma de pagamento, mas, na verdade, ele estava conseguindo o quê? Mais material para usar contra ela posteriormente e para continuar com esse tipo de distorção. A mulher nega e marca um encontro em Belo Horizonte. Ela já tinha avisado a polícia e o chantageista acabou preso em flagrante. Ele recebeu o envelope e colocou na mochila. Quando ele estava saindo do BH Shopping, ele foi abordado pela equipe, prendido e conduzido até a unidade policial. A polícia civil investiga o crime de extorsão e deve desmembrar o inquérito para apurar possíveis casos de estupro. É que, em encontros entre o criminoso e as vítimas, teria havido relações sexuais não consentidas. Pelo menos cinco mulheres teriam sido vítimas do suspeito. Mas a polícia acredita que outras devem aparecer, já que o criminoso viaja pelo Brasil, trabalhando por uma mineradora. Embora seja um crime em que mexe muito com a vida particular, com questões muito pessoais, mas é preciso que as vítimas se encorajam e denunciem essas situações da polícia civil para que nós possamos fortalecer, robustecer as investigações para que esse indivíduo possa efetivamente responder para os seus crimes.